Vamos falar oi para os amigos? Oi amigos! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje está aqui a família completa A gente vai montar A nossa árvore de Natal A gente faz a montagem todo ano E agora a gente decidiu Mostrar para vocês como que a gente faz Né filho? Vamos montar as árvores Então a gente está cheio de bolas Aqui de Natal As bolas bonitas E a gente vai vidurar todas elas agora Na árvore A mamãe e o pequeno vamos ajudar Vamos ver como que vai ficar Essa nossa árvore de Natal Eu acho que ela vai ficar bem bonita, né filho? Mãe, eu vou ler a água Isso, vamos vidurar Vamos colocar A gente tem os lacinhos para vidurar depois também E vocês, na casa de vocês Montaram a árvore de Natal já com a família? Pede lá para o papai e a mamãe Para montar a árvore também É bem legal Mostra o tramporzinho Levanta e mostra ali na câmera Aquele do tramporzinho para os amigos Para bater É um tramporzinho pequenininho, né? Só não importa Ela está no cheiro, ela está perto Vem a mais para trás agora Isso 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 Olha o que é do lado certo Mãe 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 Pai É, que legal Será que segue? Será que segue? Consegue, amor? Tirar? Olha o que é do lado certo Olha o que é do lado certo Não, mas daqui a pouco a gente põe A gente vai colocar todas as bolas primeiro Olha aqui, tem todos esses peitos aqui ainda para a gente colocar A mamãe A mamãe te ajuda ali, a mamãe vai te mostrar como é que coloca Abre ela Não, é embaixo Não, é embaixo, filho Aqui não tem nem A bola ali também Enquanto a mamãe põe ali O papai já vai arrumar aqui O papai tem umas lâmpadas aqui também Vamos colocar agora, amigos, a estrela Que é a última parte, né, meu amor? Cuidado Aê Vamos acender a luz Olha que legal a nossa árvore, filho Ficou bonita? Manda beijo Tchau, tchau, pessoal Ó, filho, viu que lindo que ficou? Nossa árvore, olha só que legal Então, pessoal, essa é a nossa árvore de Natal Vocês gostaram? Então, se gostaram, não esquece Deixa um like para nós, né, filho? Assim, né? E também compartilha com amigos de vocês Né, amor? Então tá joia, pessoal Tchau, tchau Um beijo para vocês Até a próxima Tchau Tchau